Pessoal, nós estamos em Uberlândia, hoje é sábado, dia 14, né? Nós estamos com um cliente, o Adailton, que adquiriu dois equipamentos nossos que processam 240 quilos por hora, né? Então, assim, o equipamento já foi instalado, já faz em torno de um mês que o cliente já está produzindo o farelo no óleo. Aí, assim, Adailton, o que você achou, assim, a questão de funcionar dentro da máquina? Você achou difícil você poder aprender a ligar com ela, a funcionalidade? Bom, foi tranquilo, né? O técnico da Zamp já passou os debates, né? Bem certinho, não fiz problema, 20, 25 dias trabalhando, não fiz problema nenhum, saiu o óleo normal, o farelo, normal, marca excelente, entendeu? Assim mesmo, cumpriu as mãos, o técnico faz, tem erro, é, isso aí, seguiu certinho, né? Feito a instalação, o técnico faz a entrega, ensina os funcionários, ensina tudo, um procedimento com ela muito simples, aí vai embora. Farelo de altíssima qualidade, totalmente natural, sem química, e sem contar um diferencial primordial, o óleo, totalmente extra virgem, né? E tem um mercado muito bom aí no Brasil todo, né? Então a Zamp no Brasil todo, em vários, em todos os estados do Brasil, né? E clientes satisfeitos como a da Ilpa, né? A gente fica feliz aí, a gente sempre está fazendo um pós-venda bem legal, a gente está passando na região em que visita o cliente, né? Então a Zamp não é só vender, também tem a questão do pós-venda que é muito interessante, né? Então para quem não conhece, pode entrar nas redes sociais aí, né? Instagram, Facebook e também o site da Zamp, né? Beleza? Muito obrigado pessoal! Obrigado!